A Raposa e as Uvas Eu adoro cantar essa canção Sabe por quê? Lembra quando eu tinha 18 anos Quando eu tinha 18 anos Eu procuro ser um cidadão do direito Mas tomo um esquema Com Coca-Cola E tudo que eu transava Quando eu tinha 18 anos Era justamente Rum e Coca-Cola Quando eu tinha 18 anos Não vendia droga na escola Quando eu tinha 18 anos Não vendia droga no carro de pipoca Quando eu tinha 18 anos Em vez de cheirar cocaína Eu cheirava o suvabo das meninas Lembro com muita saudade daquele bailinho A gente dançava bem agarradinho A gente mesmo era se abraçar Você com laqueia no cabelo E um vestido rodado E aquelas anáguas com tantos papados Você se sentava pra me mostrar E tudo que a gente transava E tudo que a gente transava Era um trecho, quatro cubas Eu era a raposa Você as uvas E eu querendo teu beijo roubar Por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza No fim do baile Na minha lambreta Aquele broto bonito Ia me abraçar Ia me abraçar Ia me abraçar Ia me abraçar Quando a orquestra tocava Pesa-me múte E eu olhava seu bus No corpete querendo pular Ia me abraçar Eu todo cheiroso a Lancaster, você e a Chanel Eu era o menino, mas fazia o papel E um homem terrível só pra lhe guardar Tudo que a gente transava eram três com a cor Eu era a raposa, você as survas E eu querendo teu beijo roubar Por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza No fim do baile, na minha lambreta Aquele corpo bonito ia me abraçar E ao chegar na tua casa, em frente eu vou dar Um beijo, um abraço, minha mão, tua mão Com medo que o velho pudesse acordar A pílula já existia, mas nem se falava Nos conselhos que a tua mãe te dava Tinha um que dizia, só depois que casar E tudo que a gente transava eram três, quatro pulas Eu era a raposa, você as survas E eu querendo teu beijo roubar Quero mais que você se esquivasse, eu tinha certeza No fim do baile, no fim do baile, na minha lambreta Aquele broto bonito ia me abraçar Tudo que a gente transava Tudo que a gente transava eram três, quatro pulas Eu era a raposa, eu era a raposa, você as survas E eu querendo teu beijo roubar Por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza No fim do baile, na minha lambreta Aquele broto bonito ia me abraçar Que você se esquivasse, eu tinha certeza